Pra abrir o Você Bonita de hoje, outro assunto que eu fico doida. Foi feito um estudo que mostrou, e a gente vai entender que estudo é esse, né? Como isso aconteceu, que o treino pela manhã pode queimar mais gordura. Será? Por isso a gente vai conversar com ele. Ele é médico especialista em medicina esportiva e emagrecimento, doutor Walid Nabil. Bem-vindo. Muito obrigado por me convidar. Prazer, viu, doutor? Na verdade, foi um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, onde eles pegaram três grupos de camundongo e fizeram o seguinte experimento. Um grupo eles colocaram pra fazer exercício físico no período da manhã. Ah, pode olhar ali pra aquela. É isso, doutor. Obrigada. Outro grupo eles colocaram pra fazer exercício físico mais no período da noite. E um outro grupo de controle que não colocou pra fazer nenhum exercício físico. E segundo o estudo, eles perceberam que o grupo que treinou, que fez o exercício, os ramundongos que fizeram o exercício pela manhã, usavam mais da gordura como fonte de energia. Já o grupo que fez exercício no período da noite, tinha maior controle do açúcar, deixava os níveis glicêmicos mais baixos no sangue. No sangue. Isso. Tá, por isso que a gente colocou aqui uma placa, vocês estão vendo a nossa ilustração, que legal. Então, o treino durante o dia, queimando gordurinha, e uma imagem de quem treinaria à noite, diminuindo a concentração, então, de açúcar. Eu, claro, obviamente, li tudo isso, recebi um pouco antes essa prepauta, e você já me adiantou, logo que eu cheguei até perguntando, que a gente não pode dar certeza que isso vai ter uma relação direta também com humanos. Certo, doutor? Sim, exatamente. Bem, porque, primeiro, que foi feito com camundongos, segundo, que tem várias situações pra gente levar em consideração. Ah, vai falar que o exercício pela manhã vai fazer com que emagreça mais? Como que esses ratos estavam se alimentando? Entendeu? Então, é um contexto pra gente falar, putz, vai queimar mais gordura pela manhã? É feito com camundongo, não é feito com humano, então, assim, mas o importante desse estudo é levar em consideração que, independente do horário do treino, sempre vai trazer benefício pra saúde. Seja pra queimar gordura, seja pra controle glicêmico, isso já tá certo mesmo que o humano, apesar de que não sabe se, de fato, é no período da manhã ou no período da noite que isso acontece. Só que aí, doutor, eu brinquei com ele, falei assim, doutor, eu sou minha cabeça, vai ali, eu quero ligar o Lé com o Cré quando a gente pensa em questões hormonais que a gente sabe que estão diretamente ligadas a essa parte do metabolismo, né? Então, embora a gente não possa usar o estudo 100%, como você disse, na parte médica pros humanos, hoje, com a sua experiência clínica, inclusive, o que é considerado satisfatório, pensando nessa queima da gordura e num treino pela manhã, se a gente levar em conta um jantar que a pessoa teve, dependendo do que ela ingeriu, o que você acha que a gente pode, então, usar parte desse estudo pra tentar tirar proveito disso? É, pensando na questão hormonal, durante a manhã a gente tem um nível mais alto de cortisol e ele vai decaindo durante a noite. E pensando em outro hormônio, o GH, que é um hormônio pulsátil e faz pico durante o sono, e a gente consegue, putz, levar em consideração que o GH, como é um hormônio que é lipolítico, e o camundongo, ele acordava já com pós-pico do GH, pode ser que queimasse mais gordura. Mas, ao mesmo tempo, precisa saber o contexto, precisa saber... Não foi colocado que eles se alimentavam, assim, o que foi introduzido? Nada, nada. Que é, de fato, muito importante. Sem dúvida. Porque, pensando em emagrecimento, a gente tem que estar sempre falando em comer menos caloria do que gasta, independente do treino. Bem, porque, quando a gente faz treino, é uma hora, se você pensar nas 24 horas e durante sete dias, não é tão de tamanha relevância quando comparado com alimentação. Entendi. Então, nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala que a gente tem, enfim, uma queima de gordura, então, por isso a gente até colocou aqui com uma gordura mesmo, né? Pra gente visualizar, porque todo mundo, quando quer o emagrecimento, vê a balança reduzindo, mas quer perder gordura. Sim. Ainda que seja importante reduzir açúcar no sangue pra quem tem algum tipo de resistência insulínica, né? Até pra prevenção de doenças como a diabetes. Também. Agora, doutor, vamos lá. Hoje, pensando que a gente tem que ter um déficit calórico, isso é o início, é o fundamental, pensar no emagrecimento. Como a atividade física vai nos ajudar, pensando não só que ela vai aumentar uma queima calórica pra gente comer ou um pouquinho mais ou ter um déficit maior. Que mais que ela pode proporcionar, né? O que faz, então, a gente queimar mais gordura, independente do horário. O exercício físico, além do gasto calórico pelo exercício de fato, ele faz com que o corpo produza hormônios que aumentam a massa muscular, como testosterona. Durante o exercício físico, aumenta a produção de GH, que é um hormônio que é lipolítico, ou seja, ele quebra mais gordura e ele é hipertrófico. Que é coisa melhor do que queimar gordura e aumentar a massa muscular. Ainda, né? E aí a gente tá falando de alguma atividade física específica. Então, quando a gente, pensando até na pesquisa, né, no que foi feito com eles, que tipo de atividade eles tinham? Eram atividades, assim, intensas, aeróbicas? Era atividade aeróbica. Tá. De uma hora... É porque não tem como pensar num ratinho fazendo uma musculação. No entanto, tem atividades que são mais de resistência do que aeróbica. Aeróbica, ainda que não musculação. Mas aqui a gente tá falando, então, de atividades... Aeróbica moderada. Tá. Nesse caso do estudo. Mas existem atividades aeróbicas, como o HIIT, por exemplo, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Já se sabe que é excelente pra queima de gordura, pra aumentar os níveis hormonais, você oscilar a sua frequência cardíaca, faz com que ele libere mais hormônios, GH, testosterona e a vantagem é que é feita em curto período de tempo. E que aquela gordura ainda continua sendo queimada porque o metabolismo... Exato. Não é só a queima calórica do exercício daquele momento, e sim percorre aí por 24 a 48 horas após o exercício. Então, doutor, agora te pergunto, já que você é especialista em emagrecimento, como hoje tem sido aplicadas, então, estratégias de jejum intermitente, de dietas com menos carboidrato, de dietas cetogênicas e até das dietas que a pessoa coloca tudo, pensando nessa queima de gordura, tem que ser individualizado, isso eu acho que é o mínimo, mas dá pra falar um pouquinho que estratégia a gente ganha ali numa queima de gordura, por exemplo, com atividade física? O importante é o que você falou, que tem que ser individualizado e o fundamental pro emagrecimento é o déficit calórico. comer menos caloria do que gasta, só que não é só isso que importa, existem várias estratégias pro emagrecimento, o melhor é aquela que o paciente se enquadra, é o que tá de fato associado à rotina dele. Ah, às vezes numa conversa com o paciente a gente decide, vamos restringir um pouco a ingesta de carboidratos, fazer um déficit calórico, com certeza ele vai ter um resultado mais rápido, mas é que tá, vai se restringir aí de um macronutriente que é o carboidrato. Mas, por exemplo, se na refeição anterior, vai, a gente tá falando de treino pela manhã, tá? Tem também o grupo que só consegue treinar à noite ou por um horário porque tem mais pique à noite mesmo, isso vai acontecer, né? Então, já já a gente fala da noite, mas pensando no treino pra quem rende de manhã e tal e tem o seu tempo, vai fazer uma grande diferença o que foi ingerido no jantar do dia anterior? Sim, dependendo do tipo de treino que essa pessoa faz, a refeição noturna é muito importante, por quê? A energia do treino não vem o que ela comeu uma hora antes de treinar, e sim pelo menos de quatro a seis horas antes do treino. Então, você, quando faz uma refeição à noite, você tá estocando o glicogênio, que é uma forma de energia, pro seu treino pela manhã. Só que se a pessoa também ultrapassar, dependendo da atividade que ela fizer, vai continuar estocada e ela não queima. Exato, tem que ter sempre o déficit calórico, que é o fundamental no processo de emagrecimento. Olha lá, Flavinha só olhando assim fixa pra mim, né Flavinha? Gente, esse assunto é interessante. Vamos botar a perguntinha do público? Vamos lá que eu quero ver o que o pessoal quer saber em casa também, e a gente junta tudo aqui. Márcia, obrigada, um beijo. Eu faço caminhada na parte da manhã. É o melhor horário? E ela cita a caminhada. Doutor, é sempre interessante, né? É uma prática de atividade física, mas aqui a gente tá falando de outro tipo de atividade física, que seria uma intensa. Certo. Bom, a caminhada pode ser considerada uma atividade física e fazer ela pela manhã, na minha opinião, sem dúvida, é o horário que eu recomendo. Se você tem essa possibilidade de caminhar pela manhã, ótimo. Seu dia rende mais, você fica mais disposto, a chance de você burlar a dieta diminui pelo fato de você já ter feito o seu treino e os imprevistos não vão fazer com que você deixe de treinar, porque, querendo ou não, já garantiu o treino pela manhã. Perfeito. Mas, pensando na queima de gordura, uma atividade física como a caminhada, que tem menos intensidade, ainda que ela promova por mais tempo e todos os dias, ela vai ter o seu gasto calórico, mas ela consegue reduzir gordura? Sim. Se tiver o déficit calórico. Exato. O fundamental é o déficit calórico. Tem o gasto da caminhada, mas vai ajudar, sim, a queimar gordura, de fato, pelo gasto. Pelo gasto e pelo déficit calórico. Lembrando, gente. Tinha que botar uma placa aqui enorme. Déficit calórico. Déficit calórico. Vamos para mais perguntinhas. Olha lá. Obrigada, Gustavo. Um beijo. Como o relógio biológico pode influenciar a nossa performance? Aí, adoro as perguntas do Gustavo. Beijo, querido. O relógio biológico, que é nosso ciclo circadiano, que é a orquestra hormonal que acontece no nosso corpo durante as 24 horas. Então, a gente pode surfar nessa onda, por exemplo, a testosterona, ela tem seu pico pela manhã. Então, você pode usar isso a seu favor, utilizando como o treino treinar pela manhã. Mas isso são apenas possibilidades. Não tem nada que a gente comprove que os treinos pela manhã vão fazer com que você melhore sua performance. Isso é muito individual. E ainda tem pouco respaldo científico para bater o martelo e falar que de fato acontece. Entendi. Tem mais perguntinhas. Olha lá. Obrigada, Agda. Um beijo. Podemos fazer HIIT e no mesmo dia uma caminhada? Gosto de fazer caminhada após o término do trabalho para mudar o foco mental. Então, ela não usa até como um gasto calórico, mas sim como uma questão até que deixa ela bem, né? Pelo que dá para entender. Com certeza. Se ela tem essa possibilidade e não tiver nenhum problema de saúde, ela pode sim separar, fazer dois treinos no mesmo dia. Um HIIT pela manhã e uma caminhada após o treino de musculação. Mas tem que ficar atento sempre com a ingesta calórica dela, porque querendo ou não, o esforço, o gasto dela está intenso. Então, tem que ajustar a alimentação durante as 24 horas. Doutora, já ouvi também uma seguinte questão, né? Que já me foi dita aqui no programa e ficou um pouquinho na minha cabeça. Que o ideal, ideal, ideal para quem quer ter, enfim, reduzir gordura, ter uma performance maior e até ter mais músculo é que isso é muito difícil de conseguir. Mas me diga se faz sentido, né? A pessoa teria que ter dois horários para a prática da atividade física. Um horário que ela iria, por exemplo, pela manhã e faria ou o aeróbico ou a musculação. E outro horário no mesmo dia que ela faria o que ela não fez pela manhã. Procede isso. Esse seria o melhor dos mundos. Jura por Deus. Sim, se você conseguir separar o treino aeróbico do dia em musculação, perfeito. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas se você não consegue, sempre priorize o treino de musculação. Então, primeiro faz o treino de musculação e depois faz o aeróbico. Por quê? Se você fizer o aeróbico antes do treino de musculação, você prejudica o processo de hipertrofia que acontece na musculação. Então, separar o treino ou fazer o aeróbico logo após a musculação é a melhor estratégia. Mesmo que objetivos sejam diferentes. Então, emagrecimento, perda de gordura ou ganho de massa. Mesmo, mesmo nesse sentido. Sem dúvida, porque por questões bioquímicas, você tem que poupar energia. Quando você treina aeróbico, você tem que poupar energia. E você poupando energia antes do treino de musculação faz com que prejudique o seu treino, a hipertrofia de fato. Então, mesmo que o foco é emagrecimento, você quer pelo menos manter sua massa muscular. Perfeito. Para o metabolismo se manter. Sim, com certeza. E para desenhar o corpo e para a saúde no geral. Para aquela pessoa que só consegue treinar à noite, tem alguma dica do que ela vai ingerir? Até para não atrapalhar o sono, enfim. Porque é um horário que muitas vezes, dependendo, você chega pós-atividade, você fica numa euforia. Então, até para não prejudicar o sono. O melhor horário é sempre aquele que você vai, certo? Então, com certeza, o treino da noite faz com que possa prejudicar o seu sono. Porque a noite onde o cortisol, o hormônio do estresse deveria estar abaixo, o treino faz com que ele aumente. E aumentando pode prejudicar o seu sono durante a noite. Então, fazer uma refeição mais pré-treino, tá? E, assim, isso não vai, de fato, assegurar que sua noite vai ser boa. Mas só que uma refeição para te dar energia para o treino à noite. Para o treino à noite. Tá aí. E aquele chazinho é bom, né? Na hora de dormir, um chazinho para dar uma acalmada também. Com certeza, achar sempre bom. Um chazinho assim para acalmar a noite, eu acho que é muito bom. Na tela, olha lá quem escreveu para a gente. Bete, obrigada, um beijo. Tenho insônia, por isso não acordo cedo. Só aconselho acordar depois às nove. O que fazer, visto que o médico não recomenda fazer atividade à noite por causa da ansiedade? Aquilo que a gente estava falando. Mas não tem problema fazer depois às nove. Não, exatamente. Acorda às nove e vai, se tiver possibilidade, vai e já faz o treino. É claro, se tiver ansiedade e tem dificuldade para dormir, evita, com certeza, o treino noturno. Noturno, né? Que vai deixar mais espilhado. Agora, doutor, aproveitando que você está aqui, e eu sei que tem tanta gente assistindo o programa e que começou o ano com aquela vontade de mudanças de hábito e da perda de peso. Por que acaba sendo tão difícil a gente conseguir o déficit calórico hoje, pensando na maioria das pessoas? É, porque hoje está um turbilhão de industrializados, de gordura misturado com carboidrato, que faz o alimento ser mais calórico. Então, isso faz com que facilita o super hábito calórico que falam. Então, pela má alimentação, por industrializados, por comer mais do que deve. A própria pandemia pode ter aumentado a ansiedade e ter ingerido mais caloria do que deve para o processo. Porque as pessoas talvez não percebam, então, que quando elas olham, elas não percebem que estão comendo além daquilo que necessitam. Porque o que todo mundo diz quando começa uma dieta é que, ai, estou meio fraco, né, tipo, diminuía a comida, então estou me sentindo assim. Quando, na realidade, talvez esteja comendo de forma certa, mas é um tempo de adaptação para o corpo ficar bem, né? Sim, com certeza. Entrar em uma estratégia nutricional sempre vai sair da zona de conforto. Isso aí, as mudanças geram estresse, até as boas, não é mesmo? Então, você restringe, querendo ou não, entrar em dieta é fazer uma restrição. E isso vai gerar um estresse, mas o corpo é inteligente o suficiente para se adaptar a estímulos frequentes. Então, esse estresse acaba que, opa, se for feito com conhecimento, prescrito por um profissional, o corpo acaba se adaptando e vai melhorando dia a dia. É um pouquinho de sacrifício também nosso, né? Não tem jeito. Tem mais perguntinha aí do público, olha lá. Obrigada, Denise. Um beijo. Gostaria de treinar de manhã, mas sinto vontade de comer besteira no horário das 4h, 5h. Por isso, vou treinar esse horário. Está bom ou posso usar outra estratégia? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela gosta de comer ali uma bobagem, de repente é um chocolatinho, ela fala, aproveita que come o chocolate, vou gastar o chocolate na sequência. Não. Faz sentido ou tanto faz? Se para ela funciona, com certeza ótimo, porque ela deixou de comer a besteira e ainda foi treinar. Então, perfeito. Então, se isso não interfere na própria rotina e no resto das refeições, perfeito. Pode fazer sem problema. Porque, teoricamente, o doutor, se a gente fizer um exercício pela manhã, o que vai contar é o que a gente ingere o dia todo. Nas 24 horas. Independente, você treinou de manhã, aquela queima calórica foi de manhã, mas você come de manhã, de tarde, de noite. É isso. É isso. Com certeza. É, gente, não é tão simples assim, né? É claro que aqui a gente tentou também apresentar o que já tem sido, enfim, estudado. Estão em busca. Logo teremos respostas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas o mais importante é que a gente faça atividade física, né? Sim, sim. Atividade física pode prevenir até 80% das doenças crônicas. Puxa vida. É isso aí, gente. Mas que ficou legal isso aqui. Ficou? E bacana saber que, então, os estudos estão aí e que a gente precisa fazer a nossa parte. Enquanto isso, a gente vai trazendo pautas interessantes e agradecendo aí os profissionais que são especialistas na área. Hoje a gente conversou com o doutor Walid Nabil, eu vou deixar direitinho o Instagram pra vocês, é o arroba doutora abreviado, ponto, Walid, é W-A-L-I-D, Nabil, N-A-B-I-L, arroba doutor, ponto, Walid Nabil, tudo junto, libanês, né, doutor? Libanês. Pois é, eu tô empenhando. Fio de... É, agora eu tenho um pezinho lá que eu sou casado com o libanês, então, muito obrigada, Brimo, não é verdade? Brimo. É assim que a gente fala. Obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.